As vezes o ódio... Aí, acaba o ato, beleza Convergência Ah não Lá vem ela Todo dia palestrinha aí mano, pelo amor Sabe Jam, por mais que eu curta nossos patos, estamos ocupados Você disse antes que eu não sabia o que estava acontecendo, então por que não me instrui? Bom, olha só quem sacou que quatro pessoas não conseguiriam sumir com o exército inteiro da CGO só porque estavam afim Ela demorou bastante Essa é a minha proposta, vamos todos para Nova Efira e você me explica exatamente o que acontece aqui Você já os viu, não viu? Isso não é uma reunião de cúpula, Tenente É, isso é meio óbvio O que está óbvio é que meu plano de manter nossa sociedade unida é a única chance que temos contra essa ameaça desconhecida Você realmente acredita nas merdas que fala? Não é? Deve ser ótimo, já que ninguém mais acredita Tenente! Eu não sou sua porra de Tenente! Caralho Não sei o que está acontecendo Top 1 chato no Brasil. Vou tentar acabar o Ato 5 nessa madrugada, velho. O que foi que aconteceu com a Jean? Só, sei lá, a gente resolve depois. Temos que chegar naquela torre de rádio. Se o Ato 5 foi o último, antes era hoje. Sim, parece que a Jean não veio sozinho. Tomara que não, porque ajuda dos robôs ia ser muito boa aqui. O último Lewis que tem é o 5, até então. Não sei se vai ter outro. Os robôs já põeu. Os robôs já põeu. Abra o fogo! Mais um pra filha de nicho! Outro chefas destruído! Pronto pra matar! Pega! O cara faz o Parkour morreu. O cara faz o Parkour morreu. Só uns chato agora. Você não está com muita sorte. Tem um Guardian vindo ai! O que é que está aqui? Vambora, velho. vasta caíra eu estou o que eu sou o que você quiser o olhar césar e tal e não e a a e Para imediatamente em paz, lupa linda! Morreu palestrinha, acabou? Isso foi tudo, por enquanto. Os robôs são a unidade de defesa da Primeira Ministra, que está governando o que sobrou da CGO. Peguei! Vamos abrir isso aqui! Lá se vai minha metralhadora, de novo. Calma aí que eu vou pegar a munição. O que aconteceu com o robô da Dini? Acho que os espinhos daquele falser hackearam ele de algum jeito. E como seria isso? Um campo bioelétrico, talvez? Ou algum tipo de canal iônico dependente de voltagem? Não, claro. Faz sentido. E faz? E eu sei lá, porra. Provavelmente aquela porta ali... Ou não? Vamos checar, vamos checar. Ah, essa porta aqui deve dar para voltar depois para fazer outra coisa. Que nojo! Nunca vou me acostumar com isso. Tem uma fábrica logo adiante. Vamos tentar chegar lá. Entre na fábrica, a munição já está full, não precisa... Eu não tenho granada. Não, é uma boa ideia. Ok. Eu vou dematido! É assim que se faz. Vai! Eu? Tem mais dele! Você não está jogando teclado não, né? Não, controle. Pessoal, saiam! Vem cá! Me proteja! Mano, esse cara de novo dá muito dano, velho. É surreal, velho. É a distância... A distância ele dá dano pra caralho. Me ajuda a levantar! Não! Não! Saia o chego. Tá bem? Ah é foda! O que que eu faço aqui com esse cara? Ajuda, ajuda! Ajuda, por favor! Estou querendo! O cara me deu 1 taps, velho. Não está tão feliz. Eu vou cair, vou cair Vou não, vou não, vou não Ele vai cair? Não, ele vai cair Tem um cara aqui? Ah não Cara, eu acho que no mouse Deve ser difícil de jogar, velho Não estou muito acostumado a jogar jogo de tiro terceira pessoa no mouse FPS, beleza, mas terceira pessoa Principalmente Gears, que eu cresci jogando no controle Estou mais acostumado, velho Entendido Não posso deixar elas irem pro lugar É só atirar Por que ele não atira? Eu não vi o que o matou Eu realmente não vi Nossa, vai voltar daqui Tem uma fábrica logo adiante Nossa, voltou tudo, cara Nossa, vai se foder, velho Ninhos Se vira com eles Ah, meu carai Ok Pessoal, voltaiam Pessoal, voltai Pessoal, voltai Pessoal, voltai Tô segurando Daquele jeito eu tomei Monja Pessoal Pessoal Cuidado 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 A gente tentou jogar o co-op do 4, mas tem que fazer um negócio de mudar no roteador É muito trabalho, é mal feito o multiplayer Vamos ver se no 5 melhora para a gente jogar Eu estou até com medo de ficar ali na frente agora Sai, olha ele Ali, eles estão escondendo também Eu imaginei que eu ia morrer antes Eu imaginei, eu vou morrer, me ajuda, me ajuda Boa pai Grande, lagosta Tem cara aqui Ali, 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 ali Vem! 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 Lanche! Lanche? Nem falo nisso! Nem falo em lanche! 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 Ih rapaz! O cara ta... Ta muito na maciota lá no fundo Só a cabecinha Pronto pra matar! Agora sim! Não, não volta ai não! Não pega não! Ah velho pegou mesmo assim Ajuda ai Del! 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 Ajuda ai! Ajuda ai! Ajuda! Ajuda ai! 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 Manqueado bonitamente X1 ganhado Morra demônio Pronto, agora vamos achar um jeito de sair daqui Vamos pegar munição enquanto podemos Acho que precisaremos? Sim, a menos que seu lancer funcione a base de gracinhas Parece que está funcionando Só precisa de munição Que é a coisa mais importante do jogo A torre de rádio deve ser logo adiante Subindo essa colinha Com certeza a gente chega lá sem contratempo Com certeza Caranadinha A torre de rádio Aí está o contratempo Se protejam Duramos a era Não precisa ficar aí parada tomando tiro de um piado, meu filho Acho que o cara da torre de rádio tem alguma coisa contra nós Vamos acabar com ele Que desceu Result García Não... Sangada Eu espero Não... Não... Coitiva ط нее pra você eu não tenho de cabeça tá muito baixo para que você não tenha de cabeça que eu não tenho de cabeça para o seu pick é muito baixo é isso Me banha de pé! Ajuda o maluco Vou pela esquerda agora A direita não é sucesso Era só fazer isso Que a gente tava desse lado Morreu 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 Chegou mais gente Tá limpo Peguei Ai caralho da onde tava esse maluco eu Lá em cima tem um Me ajuda ai Granadas sempre bem vindas Já que tamo com a bunda de granada Flore da matemática Joga ali, bate e volta Ah não pegou Por que a pessoa tá ali por ai? WTF? Não faz o botão tudo não Olha pra onde mira Olha a granada ai mano E aí 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 Valeu falou Terminamos aqui vai Pronto para fazer aquela ligação Chama de Zap Espera em aqui Matando o Tempo Só um segundo Diga a ele que estamos precisando mais do que só alguns Lancers extras Robôs mais atrapalham do que ajudam Fique tranquilo Ele vai tirar do cu a solução perfeita É especialista nisso É o Bear É o Bear então Certeza que é o Bear E vamos nos defender Defesa 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 E aí E aí E aí E aí Estão nos cercando E aí E aí E aí E aí Puta merda Quase morri de susto Sinto muito A ajuda está a caminho Vai demorar até ele chegar aqui Vai demorar até ele chegar aqui Aí defesa Metralhadora na porta Fechou Aqui perto Mas temos tempo em Swarm Para matar antes que ele chegue Barreira nível 3 Cai 10 Parece que eles podem atacar a qualquer minuto Por isso que a gente se planta aqui A gente só tem duas entradas né É ou não? Tem essa Essa aqui acho que não conta A gente consegue subir nessa escada aqui E aquela escada ali Se eu botar aqui Acho que acerta Vamos testar E aqui Outra que vai mirar naquela escada ali Tem altura? Não, não tem altura Que merda Eu acho que tem sim Deixa eu ver pelo lado de fora Eu acho que deve ter altura sim Eu não quero deixar ela desprotegida Outra não tem, não tem Ok, ok Então a gente marca Com ela Com ela sim A gente usa pilastra de cover aí para ela Acabou a grana Manda Cuidado Cuidado Estão vindo pela frente Cuidado Cuidado Saiam A gente fica A gente fica A gente vai pagar Uma única Na que ajuda A gente vai pagar Não tem tanto Não! Seja com os inimigos! Acabem com eles! Vá aqui! Estão aqui com a gente! O que? O que? Ah levantou e foi estourado Agora deve estar mais limpo Para a gente terminar de limpar Venham nos pegar Nos protegem o metrador por favor Eu gosto dela Sai 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 Júvia batido Não é só isso Construa e conserte o que puder Antes que mais venham atacar Como é que conserta? Eu sempre falo em consertar e não conserta Fortificações Armas Não dá para consertar Pô Acho que vou de barreira Porque não vai dar para pegar uma barreira E uma Tocinela Vou colocar barreira aqui Porque aqui está mais tenso A situação dos Bichinhos pula-pula Dois Acho que é Aqui na real Aqui A gente vem aqui Pega a outra Quero saber Quero saber como é que conserta essa parada Aqui eu vou colocar Pode ser aquilo que eu venho da escada mesmo vai Não tem como consertar Não tem como consertar Não tem como consertar Não tem como consertar Eu sei lá velho Manda Ah Ótimo Fica na esquerda Cuidado Ali! Saiam! Fica no subibor Ah Será que a eletrica está matando eles insta? Aeron Não dá para segurá-los para dentro! Não dá para segurá-los para dentro! Não dá para segurá-los para dentro! Ah Puta Esquentou Corrado Morto 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 Agora deixa vir Botou a cara que é morte Ah, o bicho ele pula aqui, né velho Mas eles morrem pra cerca mesmo Ele morreu na cerca, muito bom Foi? Foi? 2 mano, aí é foda Deixa a metradora, filho da puta! Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda! Parece que tu ganhou minha metradora, né velho? Já te vi, estou indo! Tá bom, velho, tá bom! Esse foi o último! É, mas duvido que for muito tempo Suba naquele forjador! Aí fodeu, velho, essa onda me quebrou Essa onda me quebrou com gosto O que eu posso fazer aqui É apelar agora, né velho? Tá na hora de liberar todo o potencial da minha defesa Pois é, a gente teve uma baixa, velho Eu tô com medo da próxima onda, então eu vou ficar aqui Na moralzinha assim, ó Sobrou alguma cerca minha? Acho que as duas foram destruídas É Sem cerca vai ser foda, velho Meu Deus Meu Deus É É Cheio Que isso! Viu 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 Vamos finalizar esse Sion que é importante Pronto Pronto Em breve Só temos que aguentar mais um pouco Ok Tomando tiro Volta, volta, volta Deixa vir Deixa vir Deixa vir Agora que tem outro Sion Acho que o cara que tava aqui saiu Deixa eu arrotar o Sion Beleza Ainda não terminamos Parece que resolveram trazer os pantalhões Fudeu né? Música da lava Temos Carriers por aqui Música de fundo É isso Deu sultinha direito Música de fundo Que malandro! Deixa ele subir aqui, deixa ele subir aqui. Só vem. Prepara pra ficar surdo, gente. Tá chegando um, eu acho. Tá, tá tudo bem. Vamos pegar a curva ali. Atenção. Três. Dois. Um. E é bala. Um foi. Faltou. Eu não quero ficar na frente delas porque elas me matam. Se eu ficar na frente. Vai agora. Vai andar. Fogo! Cê é louco, caralho. Confia, mano. Ah, olha o que eu achei. Ali. É o sinal dele. Vamos para o ponto de encontro. Ai, preciso achar uma munição aqui. Posso levar a metralhadora? Ele me seguiu até em casa. Posso ficar com ele? Mano, a metralhadora não sumiu. Eu vou levar uma comigo. Eu quero que se foda. Eu vou levar essa comigo, cara. Eu não tô nem aí, mano. Se o jogo não me proibir, é porque é permitido. Tô levando. Vai entregar a credicina e eu vou perder ela. Provavelmente. Se funcionar vai ser engraçado. Pois é, metralhadores 1, 3 e 4 ali arregaçaram no final. Ei, vai saber. Parece que tá tudo limpo. Não, 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 não. Você tem que parar de falar isso. Sério! Falar o quê? Tudo limpo. Fala sério. Cê tá pedindo pra dar azar. Tá. O quê? Tá brincando. Não? Não vou, não. Desde que tudo isso começou, quando é que esteve tudo limpo? É verdade. Normalmente, eu diria que azar não tem nada a ver com probabilidade. Mas nesse caso... Eu concordo. Não fala mais isso. Tá legal. Isso é ridículo. Olha em volta. Está tudo limpo. Marcos, qual é, cara? Ah, vai. Sei não. Eles meio que me convenceram. Seguinte. Se eu dei mesmo azar pra gente, eu cuido disso sozinho. Agora vamos pro maldito ponto de encontro. Ok. Mas eu vou continuar levando esse negócio comigo, tá? Sem ressentimentos aí, Marcos. Que é um jogo que eu acho que esqueceu de apagar a metralhadora nessa parte do jogo. Então... Por que não levar? Se eu tivesse jogando em quatro pessoas, eu falaria pra cada um pegar uma, mas... Tô sozinho, então eu levo uma. Seguimos. Ih, rapaz. Calma aí. Como é que eu vou fazer aqui agora? Põe aqui. Desce. Pega ela aqui. Põe aqui. Hummm. Não! Hummm. 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 Hó. Um maldito cara que colocou esse carro aqui, velho. Nossa, tô muito triste, velho. Não dá, não dá percorana aqui. Que triste! Adeus muito agrador, né? Foi um prazer. Hã. Hummm. Saudades. Lista de objetos recuperados em Spire, 3 baterias centaur corroídas, granadas acendiadas, 2 gnashers, 1 hammer burst, fragmento de cristal, nunca tinha visto antes Estranho também, vários documentos militares da CGO, interessante, não vale nada, dente estranho, de algum bicho Entradora 3, hip Nossa Caralho Quando o Marcos Fenix chama ajuda, ele não está de brincadeira O que? Você não liga, não escreve? É o Bear Ficou careca E o Cole É, rapaz Você lembra do James? É, eu lembro que ele era bem menor que isso Ha, todo mundo é pequeno perto de você, Tio Cole Tio Cole? Dá licença, mas eu não te dei brinquedos suficientes quando você era criança? Eu já vi o suficiente dos seus brinquedos pra vida toda, obrigado Brinquedos dele? Tio Cole 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 Então estão de volta Estão mesmo Eu senti falta deles Assim, de um jeito meio bizarro Sei o que quer dizer E aí está a nossa carona Estou aqui, queridinhos Prontos pra eles? Me diz que a sua mulher queria fazer isso Ah, Sam e eu não somos casados Só temos uma amizade colorida E ela insistiu em vir Ok Garodada, consegue me ouvir? É, eu estou ouvindo Encontra a gente na repreensa Ah, diverte Eu te tento acompanhar Ok Ah, o Q é sensacional em todos os jogos Não tem como A gente acompanhou direitinho Não foi, meu amor? Vamos investigar lá na frente Para saber com o que estamos lidando Penetra-se Então, JT, o único cara De quem você não queria ajuda Acabou sendo o único cara Que podia ajudar Ah, vá Essa tem que ser irônica Ah, quer saber? Essa é irônica mesmo Ah, sabia Tá legal, garotada Tá cheio de babacas Entre vocês E aquela barragem E ela Caraca Sai uns perto do portão E falando em portões Perto, estamos bloqueados Resulta o voce Em sistema de resfriamento Remoto É só indicar o que quiser Que a gente explode Tá, beleza Míri mantendo o sinal de LB Para marcar alvos Ah, que maravilha Essa parte Finalmente, né, velho Finalmente Um pouco de reconhecimento Ficou peso pesado Perfeito Ah, dá certeza Que ninguém mais mora aqui, né É Tadinho Tadinho. 11, mais notícias, garotada. As mais notícias estão. Veio hoje, vindo atrás de vocês. É, novidade. E as boas notícias? As mais notícias estão. E isso vai estar muito, muito orgulhoso de você. Ah, tá ok, olha só. Eu vou matar mais uns monstros agora. Fala para o Bert, que eu não vou devolver esse robô. Nem pense nisso. Eu não devolverei não. Lançando. Cuidei deles para você. Foguetes lançados. Lançando. Tchauzinho. Ok, parece que a única saída é derrubar aquela parede. Não, não. Não, não. Foguetes lançados. Muito bom sair morrendo tudo, velho. Muito bom, velho. Nossa, que insatisfação, cara. Sumo daqui, meu. Nossa, podia jogar um jogo inteiro só de robôzão. Eita, agora sim. Agora sim. Aí vem! Agora é igual para igual. Agora o Swarmark aparece. É, mas dessa vez ele está brigando com alguém do seu tamanho. Joguetes lançados em cima a mão, mas da sua galinha. Nasceu! Foguetes lançados. Esperando. Foguetes lançados. Foguetes lançados. Foguetes lançados. Descansa. Cajando. Não está ali. Quem está ali? Não está ali? O cara é louco, o bicho é mó tanque Tomara que volte aqui Aí vem! Agora um planar que aparece? É, mas dessa vez ele está brigando com alguém do seu tamanho Como é que vai fugir desse bicho, ele tem que pegar proteção? Foguetes liberados Foguetes liberados Foguetes liberados Foguetes liberados Música Foguetes liberados Aí vão eles! Bichas lançados! Eu vou morrer aqui, mano. Isso é louco. Bicho, é muito tante, velho. Ainda tem um explodimento na bolha ainda. Oi, 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 oi. Dá uma trégua, cara. Isso é louco, velho. Não dá, velho. O bicho só tá focando em mim, tem dois robôs. Aí vem! Agora o Florelock aparece. É, mas dessa vez ele tá brigando com alguém do seu tamanho. Foguetes lançados! Foguetes lançados! A bolha explode mesmo! Lançando! Foguetes indo! Foguetes indo! Foguetes indo! Cara, não tem como se esconder, velho. A metralhadora dele dá lock, velho. A metralhadora dele dá lock, não adianta você correr, você dá dash. E até agora não explodiu uma bolha, tanto que eu bote nele Agora o Swarmark aparece? É, mas dessa vez ele tá brigando com alguém do seu tamanho Ele tá machucado, tira nas bolhas Vai pegar a bolha Não, velho Aí vão eles Foguetes lançados Cara, eu vou pegar cover nesse aqui, ó Pô, velho, eu vou adivinhar, Ju Lançando Aí vão eles Deu alvo, parece Ele tá caindo, mas não tá morto ainda Finalizar, 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 finalizar Nossa Caraca Beleza, sua Mark é abatido, agora vamos embora daqui Sim, claro Mas como? Brutal, velho Garotada, o óvulo na parede, a gente passa uma saída pra vocês Gostei dessa ideia E agora? Ei, tudo certo aí embaixo? Bom, até agora tudo Tem ideia do que vem pela frente? Tô vendo um monte de inimigos Grandões também Brabo Grandes, é? Acho que dá pra aguentar os grandões Haha, essa é a história da minha vida Não importa a situação, o Cole tá sempre se divertindo James, a barragem está logo adiante Ei, mine é a snatcher Ah, man, a carrier E aí E aí E aí E aí Então não mora em todo mundo Foi, morreu ali e acabou Ok, vamos subir! E vejam bem, eu não disse que estamos seguros Tenho certeza que o Dell agradece Estamos travados, vamos precisar de um ataque aéreo O alvo já era Droga, aquela roda vai ser um problema Estamos um pouco mais alto do que a última vez que estivemos aqui Talvez dê para ir através dela É, com certeza estão mortos Lançando Ok, a barragem é logo em frente, vamos tirar a roda Está bonito para caramba Posso tirar o resto do jogo inteiro assim, não vou ligar não Ajuda o robô que está doente Ajuda o robô que está doente Outro Cuidado, outro tome Foguete 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Foguete 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 A gente se encontra do lado de lá. Do lado de lá. É... Liberação. Vamos lá. Falta dois, basicamente. James! A caverna! Ela está lá! Quem quer ter? Sim! É o coração da rede! Então vamos lá pegá-lo! O que quer que esteja vindo pela frente não vá nos impedir! Né? Ei, garoto! Estão recebendo sinais sísmicos bem sérios aqui! Mas que porra? Eu começo a atirar! Pegamos eles! Vamo embora! Vamo embora que o bagulho tá louco! Vai! Vamo embora! Vamo embora! Cheguei! Vamo embora! Não deixe a chave! Pronto? Não deixe a chave! Não deixe a chave! Ah! Quem é? Caralho! Caralho! O que? Aquilo! Aquilo! Agora aquilo sim pode nos impedir! Ai! Eu adoraria os bons conselhos agora! Tá! Tá bom! Quero te acertar, Lulis! É o que eu tô fazendo! Não dá pra pegar cobra aqui, lugar nenhum! Fudeu! Aí vão eles! Desvinham os espinhos! Que jeito! Se eu voltar desde o começo eu vou ficar bem triste essa luta! Meu amigo! Hummm... 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 O que? Aquilo! Aquilo! O que que dá? O que que dá? Agora aquilo sim pode nos impedir! Vai! Eu adoraria os bons conselhos agora! Tá bom! Vira nos tentáculos! Vija cansado! Pintáculo! Já era! Agora é a nossa chance! Corta essa merda fora! Certo! Olha que aí! Certo! Certo! Agora é o que que dá pra passar! Fazemos um reche! Foguetes lançados! Foguetes lançados! O que eu estou fazendo? Mísseis lançados! um tentáculo a menos Foguete 5 Foguete 5 Foguete 5 Foguete 5 Foguete 5 Beleza! Outro derrubado! Disparando! Mísseis lançados! Beleza! O último tentáculo foi derrubado! O que é que está liberado? Toma! Nós o enraquecemos, mas não está morto ainda! Cuidado! Está atirando! Está ok! Está cedo! Da nossa direção! Fomos atingidos, hein? Droga! Estamos caindo! Figurem alguma coisa! Mãe! Não! Está legal! Está legal! Sai todo mundo! Tch! Estamos bem! Mas temos um Swarm aqui embaixo para nos preocupar! Só acaba com essa porra desse bicho! Que jeito! Pegue o helicóptero! Ei, Bert! Qual a condição daquele Raven? O rotor principal está ok, mas o da causa já era! Por quê? Eu acabei de dizer uma ideia! Ok! Cuidado! Não se levou de novo! Jotané! Vai na perna! Muito bem! Ok, né cara? Ok. Agora made up! Já o nosso jeito não t pe�? Notimo! Ficou a voices polêmica! Ale... Vai na perna! Tem? E agora? Não tem pra onde ir depois disso aqui, ele já superou tudo o que aconteceu até agora Devotamos um Kaiju, pacific ring na parada, tava alto pra caramba, não consegui nem falar porque não dava pra ouvir direito Mas enfim, foi louco, esse dia foi louco Eita, a parada ficou séria, tá viva ainda, não bem, mas tá viva Bem viva em um estado bem diferente Tiro de misericórdia Caraca, pesadão, velho Tiro de misericórdia Eu nem gosto tanto assim de você, Raina, porque a gente conheceu tão pouco, mas estou quase chorando por você Só pela merda que seu filho vai ter que fazer Uma leve lacrimejada aqui, mas estou bem Situação de merda, não tem como ninguém passar de uma situação dessa bem Ainda não acabou Leve-a para algum lugar seguro Não preciso de proteção Eu sei Você precisa de tempo Acredite, eu sei como é Ela queria que você ficasse com isso Era... Era da minha avó Eu nunca a conheci Nem eu É lindo Ih, rapaz Então, agora eu fiquei na dor Porque assim, como a gente não jogou dois e três Eu não tenho certeza Mas esse símbolo ali do final tem a ver com as lagostas Não é à toa que a Raina é importante para caramba para os caras aí Que ela ficou contra-golando a Colmeia Mas cara, muito bom Muito bom Esse final aí foi só pancadaria Ah, então É símbolo dos locos Eu acho que eu lembro disso aí do multiplayer Quando você escolhe o lado dos locos Já aparece esse símbolo Então a Raina é importante para eles Não sei se a gente vai ver isso no Tactics ou no 5 Mas a Raina é importante para eles E toda essa ligação aí da Kate também provavelmente é E esse final? Caralho, velho Caralho, velho Que final, mano Eu nem gostava tanto da Raina Porque eu conheci ela tão pouco E tava com ela chorando aqui por ela, velho Caralho Mano, vale muito a pena, gente Gears of War 4 Tá no Game Pass Pra você que tá jogando no Xbox Tem toda a coletânea lá Até o 2 ou 3 do Judgment Que não tem no PC Por isso que eu pulei o Gears of War 4 E depois desse aqui Provavelmente vai estar subindo o Tactics pro canal Mas eu vejo vocês no Gears of War Tactics Que você provavelmente vai estar vendo isso aqui depois E no Gears of War 5 Até a próxima Falou